O governo entregou ontem a Ordem do Mérito Princesa Isabel. Criada por meio de decreto, a condecoração homenageou pessoas ligadas aos direitos humanos. Mais de 100 pessoas foram homenageadas nesta segunda-feira com a Ordem do Mérito Princesa Isabel, dentre elas, ministros de Estado, parlamentares, militares e representantes da sociedade civil. A condecoração foi criada este mês pelo presidente Jair Bolsonaro por meio de decreto e homenageia a Princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea em 1888, que proibia a escravidão no país. Ela era filha do Imperador do Brasil, Dom Pedro II, e conhecida por sua atuação em prol dos mais vulneráveis e dos direitos humanos. Isso lá no século XIX. Muito lembrada pela assinatura da Lei Áurea, mas na sua época já era amada por sua atuação em prol dos mais vulneráveis, em prol dos direitos humanos. Presente na cerimônia, o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, foi um dos homenageados e destacou a atuação da pasta na proteção e promoção dos direitos humanos. Um a cada quatro brasileiros hoje é beneficiário direto do Programa Auxílio Brasil. Em 2022, nove milhões de famílias inscritas no Cadastro Único foram inseridas. Zeramos a fila, chegando a que nenhuma família em situação de vulnerabilidade social na faixa da pobreza extrema ficasse de fora do programa de benefícios. Desigeramento Desator